Salve Glória Pelo progresso do nosso lugar Nossa glória é grande e infinita Força humana não pode acabar Salve, salve, salve a nossa glória Com seu povo de grande valor Com o nome belo que lhe deram Nosso povo se entusiasmou Glórienses lutamos contentes Por glória queremos lutar Sou feliz quando vou à igreja Vejo glória lá no seu altar Nossas festas têm mais alegria Nosso povo é forte e varonil Glórienses lutamos contentes Por glória e por nosso Brasil Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto